Oi, tudo bem? Pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês umas mini comprinhas de higiene que eu fiz hoje. Hoje não, né? Faz uns dias. Algumas coisas já estão em uso, mas eu vim mostrar pra vocês, porque tem coisas que eu nunca usei e que vai ter resenha em breve. Uma delas é esses lencinhos aqui da Hugs, cheirinho refrescante, que eu queria há muito tempo e não achava lá onde eu moro. E foi R$10,00 com 48 toalhinhas. Ainda não usei, nem abri aqui pra ver se é bom. Comprei esse cura med, né? Que é como se fosse um metrolate, que é pra feridas e essas coisas assim, ó, cortes e tal. Pra quando a Sofia cair, machucar, porque ela só vive com o joelhinho machucado, tanto que cai. É... Colocar. E foi R$7,00. Comprei esse shampoo e o condicionador da Turma da Xuxinha, som tranquilo, que é maravilhoso. Vocês sabem que eu amo. E foi R$7,50 cada. Eu comprei pra testar essa loção de limpeza da Muriel. Ainda não tenho opinião formada, mas em breve vai ter resenha. Foi R$3,90. Eu nunca tinha usado loção de limpeza. Comprei essa Evan Baby, que é a que Sofia usa, que foi R$4,85. Comprei esse pacotinho dessa Hipopó Baby, com 14 fraldas. Foi R$11,60. E eu tô apaixonada por essa fralda, gente. Vou comprar o pacote grande e depois fazer resenha pra vocês quando chegar em casa. Comprei esse pacote médio aqui de Hugs Triple Proteção. Foi R$24,35, com 30 fraldas. E fora de higiene, eu comprei esse tênizinho aqui pra ela, ó. Esse têniz estilo botinha, né? Um Corvette. Corvette Kids. Da... Essa bonequinha aqui, ó. Não é a Frozen, acho que é tipo imitação. Meio anime. E foi R$49,00, se eu não me engano. Foi R$49,00. Tinha bonitinha, estima botinha. Ficou lindo nela. Tamanho 21, tá? Então foram essas as minhas comprinhas. Se tiver mais alguma coisa daqui pra eu chegar em casa, eu junto e mostro pra vocês, tá ok? Então, até daqui a pouco, gente.